Aqui, quantos anos você vai fazer agora? O ano que vem agora você vai fazer quantos anos? Eu? É Não sei, repito Cento e quatro Cento e quatro? Isso, o ano que vem agora Cento e quatro? É É muito? Cento e quatro Cento e quatro É, oi Tá nova, né? Tá novinha Nossa senhora, essa idade toda que eu tenho É Cento e quatro? Cento e quatro Tá novinha Graças a Deus Cadê? Cadê a O presente? O presente é só no dia do aniversário A senhora vai fazer cento e quatro anos Vou fazer Já foi Vou fazer cento e quatro anos Nossa Tá bom Graças a Deus Tá velhinha ou tá novinha? Graças a Deus Graças a Deus Tá bem forte, né? Ó, gente Essa idade toda Isso aí, tá boa demais Cento e quatro? Sim Sim Tchau